Tem 22, processo 48.535.77, 2011-20, pedido interposto pela empresa energética do Mato Grosso do Sul, S.A., a Enersul, de suspensão da exigibilidade de multa aplicada em face das inconsistências verificadas no crescimento do relatório de informações trimestrais. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui é um caso simples. Nós aplicamos, a agência aplicou uma multa de R$ 110 mil à Enersul e essa multa eu acabei pautando num item do bloco. A Enersul, então, pediu a suspensão da exigibilidade da multa e a gente discute num outro processo que está em grau de pedido de reconsideração em instrução na Procuradoria se nós podemos suspender multas dessa natureza. Então, enquanto esse processo não é julgado, o que eu estou fazendo aqui nesse caso é tão somente votar por suspender cautelarmente a exigibilidade da multa até que a gente tenha uma decisão final no outro processo que, por hora, está em instrução na Procuradoria. Eu também sou relator do outro processo e devo trazer a pauta logo. Enquanto a gente discute lá e não tem um desfecho, a gente suspende a exigibilidade dessa multa. E depois, se lá o entendimento for no sentido de que devemos suspender a de todas, essa aqui também será suspensa, do contrário, a exigibilidade dela é retomada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a diretoria decidiu por suspender cautelarmente a exigibilidade da multa da ENERSUL, mantida por meio do despacho no 910 de 2013, até que seja julgado o outro processo como relator, doutor Julião. Próximo item. Próximo item. Próximo item.